Que não, tem bastante coisa acontecendo, competições aí em andamento, outras começando, conta pra gente. Mais uma vez, boa noite pra você. Mais uma vez, boa noite a você, meu amigo Samuel Sintra. É isso aí, tem muita coisa acontecendo no mundo do esporte. A gente traz com muito prazer aqui pra toda a nossa audiência ligadinha no JR23 dessa noite. Bom, vamos à vitória do SESI Frenca Basquetebol ontem contra a equipe do Reclaro. Isso mesmo, ontem o time de Reclaro veio ao ginásio Pedro Cão pra enfrentar, claro, a volta dele. Jonathan Luz e também a estreia de Mike Smith. E aí, não teve jeito. Sem conversa, meu amigo. O time do SESI Frenca Basquetebol passou o rolo compressor ontem sobre, claro, a equipe de Rio Claro. Bom, um trocadilho aí à parte. Ontem a gente não contou com o Santiago Scala, que tava com mal-estar, cansaço físico e foi poupado aí pelo técnico Elinho. Mas, sem problema, viu? O time deu conta do recado, como sempre tem dado. Jogão de bola feito aí pela equipe nessa noite incrível dentro do ginásio Pedro Cão. O primeiro quarto foi mais equilibrado, viu, Samuel Sintra. Mas as equipes mantiveram ali, inclusive, trocança, alternança, né, do placar na liderança do mesmo, entre Rio Claro e também a equipe do SESI Frenca Basquetebol. Tanto que a primeira parcial terminou muito equilibrada. Mas, depois, no segundo quarto, já se viu um SESI Frenca Basquetebol muito mais intenso. Muito mais. O Lucas Dias terminou a partida como cestinha da partida. Ele marcou, por exemplo, 20 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Além disso, o Jorginho, o Jonathan Luz, o Luiz Smith também foi o vice cestinha da partida. O Mariano e o David Jackson se destacaram num jogo maravilhoso em que o Frenca Basquetebol chegou aí, portanto, quase a 100 pontos no placar. 90 a 64. E vale um detalhe muito especial aqui, a gente colocar, Samuel Sintra, que é o seguinte. Ontem, o SESI Frenca Basquetebol entrou no quarto quarto, aliás, 95 a 73 o placar aqui no final do jogo. 9,5 a 73 pro Frenca. O detalhe dessa partida é que o SESI Frenca Basquetebol entra no quarto quarto sem ter tomado 50 pontos. Aí, no último quarto, já jogou mais tranquilo, sossegado, já poupou os jogadores, diminuindo a minutagem da rapaziada, colocando a molecada em quadro, até porque amanhã já tem o Super 8, não é? O SESI Frenca Basquetebol já estreia dentro de casa contra a equipe de Bauru. E aí, a gente vai acompanhar tudo aqui, é claro, no JR23, segunda-feira, trazendo todas as informações para essa tabela do Super 8, esse campeonato que é tiro curto, é rapidinho. Os times jogam quartas de final, depois avançam, vão para a semifinal e depois tem a final. O Frenca vai enfrentar o Bauru, o Minas vai pegar o Corinthians, o Flamengo vai pegar o Paulistano e o São Paulo vai pegar o Pinheiros, são os jogos, portanto, do Super 8. O SESI Frenca Basquetebol joga amanhã, às três horas da tarde, o jogo é no Ginásio Pedro Cão, com transmissão da TV Cultura. E com um detalhe, viu? Todos os jogos do Super 8 são em Franca, por acaso, Franca tem a melhor campanha do NBB, é o primeiro colocado, então joga amanhã aqui, passando, joga a semifinal aqui e a final também no Ginásio Pedro Cão. No ano passado, o time não chegou à semifinal, teve aquela onda de Covid no elenco do SESI Frenca Basquetebol, a molecada que fez o jogo aí junto com o Santiago Scala, ficou por pouco a classificação para a semifinal, mas dessa vez o time está completíssimo, completíssimo, Jonathan Luz de volta, com certeza o Santiago Scala vai poder estar em uma fase melhor aí para amanhã, vai estar mais inteiro. Só o nosso querido, querido Mike Smith que não joga, por ter chegado agora recentemente, acho que não está cadastrado para essa partida, para esse campeonato Super 8, então não deve jogar. Mas o restante do time vai estar com foco total para esse grande jogo, e a gente vai trazer aqui agora a palavra do técnico Elinho e também do Luca Dias sobre esse grande jogo amanhã contra a Bauru, às 3 da tarde, no Ginásio Pedro Cão. Vamos ouvi-los aqui no JR23. Bom, esse torneio Super 8, né, é um torneio que já se tornou uma tradição, muito importante, dá vaga, além do título, dá vaga para a Champions League, da próxima temporada, então todo o foco, a determinação para que a gente possa, claro, jogo a jogo, buscar as vitórias e buscar, obviamente, o título. Mas é um torneio que o principal é a gente pensar jogo a jogo, como ganhar, como fazer, fazer com toda a intensidade, porque todos os jogos são duríssimos entre as oito melhores equipes do primeiro turno do NBB. É um duelo, um confronto entre duas equipes muito tradicionais, né, que tem um plantel de ótimo nível técnico e, por isso mesmo, tem tudo para ser uma grande partida e a gente espera contar com o Pedro Cão lotado, a nossa torcida nos empurrando, nos incentivando para que a gente possa buscar a vitória e, consequentemente, a conquista da vaga na semifinal. A gente está bastante ansioso, a gente trabalhou bastante para estar nesse momento de 3 do Super 8 para a nossa casa, a gente sabe que é um campeonato de tiro curto, a gente está bastante preparado, a gente classiu em primeiro não é à toa, a gente tem certeza que vai ter apoio da torcida, a gente está na nossa casa, lugar onde a gente gosta de jogar, a gente fez um grande jogo na quinta-feira, se preparando para esse jogo de sábado contra o Clube de Bauru, a gente sabe que é uma rivalidade, mas tenho certeza que a gente vai estar preparado para esse jogo. Cara, eu estou bastante ansioso, assim, porque ano passado a gente não pôde estar jogando e é muito ruim assistir lá de casa e, cara, a gente ficou muito decepcionado de não poder ter jogado o nosso mando, que era o nosso objetivo, que é a nossa casa, mas... Conto com vocês. A gente sabe que ganhar é muito bom, mas é igual eu falei, a gente tem que ter muitos jogos pela frente ainda, mesmo campeonato de tiro curto, mas 3 jogos pela frente, são 3 equipes que a gente vai enfrentar, então, Deus quiser, a gente vai estar preparado para a gente levantar mais um título aí. É isso aí, boa sorte para o Elinho, toda a sua equipe, para que amanhã a gente consiga vencer, portanto, mais um jogo, dessa vez, as quartas de final, o Bauru, pelo N, aliás, pelo Super 8. Bom, eu gostei ali, né, Jonathan Luz, adentrando na entrevista do Lucas Dias ali, para a assessoria de imprensa do César e Franca Basquetebol, conto com vocês. E a gente conta demais com você de volta a esse time, Jonathan Luz. Depois do jogo, Samuel Sintra, na entrevista para a TV César e Franca, o Pablo, né, que é auxiliar técnico do Elinho, comentava brincando, né, sobre o Alex, que é o amador do Bauru, cracaço de basquete, jogou pela seleção brasileira, não é, nosso amador zaço aí, e falou assim, quem não deve estar muito feliz com a volta de Jonathan Luz é o Alex, falou brincando na entrevista, com todo respeito ao Alex e a equipe do Bauru, comandada pelo nosso irmão Guerrinha, mas é isso aí, né, todo e qualquer jogador fica preocupado quando tem Jonathan Luz em quadro, porque é um dos maiores marcadores, maiores alas defensivos e do basquetebol brasileiro, do NBB, da história do NBB, que está na sua 10ª e 6ª edição. Então vai ser muito bacana, vai ser muito fera ter aí, portanto, o Jonathan de volta nesse confronto contra a equipe do Bauru. Amanhã, 3 horas da tarde, na segunda-feira, a gente traz todos os detalhes dessa grande partida aqui no JR23. E aí E aí E aí E aí Obrigado.